Fumou um tabaco, fumou um tabaco. Sim. O Robson Ananias... Robson Ananias. Ananias, sei lá. Ananias deve ser. E aí, Igor, aí, Mítico. Sou fã de vocês. Mano, não tem como pedir pro Kevin mandar um abraço pro meu primo, Guilherme Ananias. Ele é muito fã dele. Um beijão, Guilherme Ananias. É isso. Vê se arruma uma anãzinha. Do quê? Do quê? Anã do quê? É mó chave pegar uma anã, sabia? Você já pegou? Já, foda. Já pegou uma anã? Hã? Já? Caralho, sério? Sério, eu juro pela minha vida, pai. Como é que foi? Eu não desconfia de nada, vocês falaram. Foi lá em Curitiba, lá, pai. Você viu uma anãzinha? Será que foi a anãzinha do Julio Love? Conta como que foi o rolê da anãzinha. Que foi a anãzinha do DJ lá, aquele que me apaixonou? Ô, eu sou do Edson, aí, Joder. Tava eu lá da bachada, o Harry. Os caras não tão ligados com o que eu tô falando. O Julio Love se apaixonou pela outra anãzinha. Aí o primo dele se apaixonou também quase e trouxe pra São Paulo. Caralho! Tô falando lá de Curitiba. Ah, é lá de Curitiba. Não, mas tudo bem. Mas como que foi o rolê? Eu tenho certeza que era. Não, pai. Vou fazer um show lá. Eu vou fazer um show lá, tá ligado, cuzão? Aí, pai, tô cantando, tô vendo a anãzinha como mó gostosa, pai. Esquece, pai. Aí é o seguinte, ela foi lá no camarim lá, tira a foto lá, viado. Ele veio embora, pai. Esquece. E foi da hora. Foi da hora. Mó chave, pai. Ela me mamou em pé. Era pra isso que cê queria, né? Ô, Cô, Gordinho. É sério, caralho. Mano, cês vai ter que ser proibido de vir aqui também. Vai ter uma foto de cada um aqui. Vai ter uma foto de cada um aqui. Na portaria do prédio, proibido. Mas, resumo, esse aqui, pode parar. Não, então pode parar. Pode parar. Não, o carro não. Ó, se você quiser outro grute, beleza. O grute, ok. Caralho, deixa eu levar outro grute também. Ele nem gosta do grute. Não, calma aí. É um pra cada, calma aí. Cê tá ligado que ele vai deixar isso aqui lá no quarto dele, né? Do lado do criado-mundo. Ele não vai fazer nada, né? Oxe, eu vou deixar lá pra vir. E você vai ficar brincando com o carro? Não, pai. Eu já vou colocar lá no meu criado-mundo junto com meus tubarãozinhos que eu tenho, né, pai? Eu vou te arrumar um carro desse. Caralho, então já pedi um de verdade. Ah, se tivesse... Ó, o Lucas... Mas você gosta? Eu vou desenrolar o bagulho desse aí dos Vingadores. Pode parar, então. É, a gente tem pra sair. Não, eu vou tentar, né? Não é comigo. Eu vou dar um salve. Mas esse aqui você vai salvar? Esse aí dá. Ah, anima, pai. Aí, ó. O cara ficou muito feliz. É, louco? Muito caralho. Caralho, agora eu quero olhar esse cara lá. Eu sou o grute. Lucas PNB falou assim... Fala, Kevin. Tamo te esperando na Flórida. Manda um salve pros Brothers House. Ó, na Flórida tem tabaco, hein? Já vai me levar. Isso que leva eu, velho. Eu sou o grute. Na Flórida tem tabaco. Salve pra Flórida. Quando eu colar aí, mano, já vou levar a dona Florinda comigo. Que ela vai florar tudo. Só flor. Vai ser uma floridão. Então, o Raton do Jordan falou assim... Viu do Michael Jordan? Pô, vou pro Rio amanhã, vamos? A vida dos caras é isso, viado. Eu tô falando que os caras acordam assim. O salado tá lá. Então, eu só não fui pro Rio, por causa que... Eu não fui com o Salvador e com o doutor, por causa que eu tinha um podcast. Eu falei, mano, não vou dar uma cada de novo. Porque já me agri mais com outras vezes, né? Eu não vou dar uma... Então, amanhã eu vou de carro. Então, amanhã eu vou de carro com a patroa. Vou pegar um hotelzinho. Então, vamos, vamos mesmo, então. Vamos, vamos, vamos mesmo. Quero ver. Os anos não, eu já ia. Amém, mamãe, bocai. Não, então é isso, pai. É isso, gordinho. Volou, volou. O pai vai acelerar, vamos já falar. O Rian é desconfiado. Não, porque ele... Ele fala. É, ele é. Ele faz, depois ele some, cuzão. Ô, deixa eu ver o que o cara mandou aqui, vai. Mandando um salve, pode ir pra MC Kevin diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Alô, Irlanda. Trabalha de vocês, pede pro Kevin mandar um salve aí pro grupo do WhatsApp. Eu já fui já, pai, Irlanda. Debon da Minha Coma. Puta que pariu. Já fui pra Irlanda, já. Fechou? Só passei por lá. Ah. Ó, um salve aí pra Debon da Minha Coma. Vamos juntos. Minha Coma, Mafu. Minha Coma é maconha. É. Ao contrário. Ao contrário. Então... Se liga. Você tá falando uma frase ao contrário aí. Eu falei... Vixe, credo, sua beijo. Você só me dá susto, arrombado. Do caralho, viadinho. Sério? Caralho? Como assim? Você só me dá susto. Chim do crack, tá, velho? Está no Beto Sul, né? Mas vai dar um horário cá. Doviar? Parece um árabe falando. Ele tá me xingando pra caralho. Isso. Invicta BR. Vários rolês com o Mitch e Kevin. Porra. Invicta brabo. Tamo junto, cachorro. Toma, tô junto. Gordinho. Tá viquinha. Caralho, o cara sabe falar tudo ao contrário? O Eja Mala, passei a Amu, Ibi. Fala, vai tomar no cu, ao contrário. Como? Vai tomar no cu. Vai tomar de cru. Iava, matou no cu. É assim? Ele tá falando groselhas. Iava, matou no cu. Tô, não. Vai tomar no cu. Não, mas no cu... Lafa, bigaço. Nem Jamana, passei a Amu, né? Tô pu. Tô pu. É mola, gente. O Cruze Foch falou assim, esquece, cocoricó. Esquece. Salve, Cruze. Cocoricó. O Dani 061 falou, salve, Kevin. Ficou bolado pela música Jeito de Olhar, ter vazado e vocês terem que fazer outra versão da música? Ah, sou rá, porque você já foi. Esquece. Vou para a próxima. O Marlin 062 falou assim, salve, Kevin, Mítico e Jimmy Neutron. Fala para o Kevin mandar um salve para o Marlin 62. Cola na Europa de novo, quando? E a música Peso da Luta, sua parte emociona demais. Maluqueiro Chogra é poucas. Fui lá no Vila, é de que a Gaiá começou. Vi minha mãe chorando e orando. Se um dia, meu Deus, ilumina um bom menino. Se não, eu vou ver meu filho lá na boca traficando. Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe. O sistema grana do trabalhador consome. Mas Deus ouviu minhas orações. E provou para a senhora ver que criou o filho homem. Dona Val, não precisa esquentar a cabeça. Se eu sou filho, salva a vida, eu sou o verdadeiro fiel. Se pensou um dia, não amor, esqueça. Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu. E todas as vezes. Que pensei um dia em fazer merda na vida. Quando era uma deota. E todas as vezes. Essa eu vou lançar agora outra versão com o VK. Com o VKzinho, meu filho. Com o GP.